Olá pessoal, tudo bem? Bem, nós estamos aqui no Jaguariúna já, onde eu vou fazer um reapontamento. Nós estamos ali com esse refletor, o LNBF apontado para o satélite Sky B1. A pessoa quer mudar isso daí, ela faz recarga, não quer mais. E aqui nós vamos reapontar para o D2, poderia até usar a Sky aqui e habilitar, só que tem um porém, o receptor que nós vamos usar da Vivences VX10+, ele é satélite UHF e para o sistema da Sky o UHF não funciona, então tem que ser somente no D2. Então nós vamos mostrar para vocês esse reapontamento aí para o D2, sair do Sky B1 e vamos agregar esse sinal do Sky B1, do D2, que nós vamos mudar agora, vocês vão ver, juntamente com aquela anteninha de UHF ali. Lá no fundo ele está usando a parabólica e tem o da Claro, só que ali é inquilino. Está vendo? É o mesmo quintal. Aqui, essa parabólica aqui, banda C, é sistema analógico ainda, não vamos nem mexer, como cortou a grobo, então agora ele quer mudar. Então nós vamos colocar aqui o sistema KU, e aquela lá, que está lá no fundo, que vocês estão vendo lá no mesmo quintal, bem ali, ele é de um inquilino, então a gente não pode mexer. E aqui nós vamos jogar o UHF juntamente com o Sky B1, desculpa, o D2 da Claro. Só lembrando um detalhe, por que ele vai usar os dois? Porque aqui o regional pega poucos canais, e tem dois canais que ele gosta de assistir, que é a TV Diário, e mais um outro canal, que agora eu não lembro o nome, que só pega por satélite. Então nós vamos agregar o regional, que vocês estão vendo aí, que é esse UHF, juntamente com o D2, beleza? Só que agora a gente tem que reapontar, para aproveitar essa antena aqui, que está aqui. Tá? Vamos continuar aí? Eu vou já virar o LMBS em posição, aceitável aqui para a minha região, tá? Aqui ele está marcando, olhando no refletor, 6 horas, já vamos deixar ele aqui em 7, que é para o D2. Vou deixar sem apertar, porque eu preciso depois fazer o ajuste firme. Vou usar aqui no medidor de campo, o transponder 11-720, vertical. Vamos soltar aqui as laterais, para me fazer o reapontamento. Soltamos aqui, lembrando que aqui o apontamento para o Sky B1, ele está apontado para o norte. Então nós vamos virar agora aqui, para o oeste. Ainda está apertado, para não ter que entortar o refletor, vamos soltar mais. Deixar bem solto, ok? Para não ter que judiar e entortar o refletor. Então estou soltando aqui, e vamos reapontar a antena. Aqui está para o oeste, e vamos abaixar um pouco o refletor aqui. E vamos usar o transponder 11-720, vertical, velocidade do simbol-reito, 29-892. Vamos abaixar um pouquinho, é mais ou menos aqui. Vamos ver se está certo? Vamos já ligar aqui o medidor de campo. Vou pôr ele aqui na sombra. Transponder que eu estou usando, já falei, vai aparecer aí para vocês, tá pessoal? Transponder que eu estou usando, já falei, vai aparecer aí para vocês. Transponder que eu estou usando, já falei, vai aparecer aí para vocês. Dando continuidade, pessoal, já estamos aqui com o medidor de campo, ligação UHF e satélite. Apontamos para o D2, está dando aqui, 13.1 dB, está vendo? No transponder 12-120, é um refletor usado, LNBF usado, porque a intenção é vender só o receptor, certo? Agora, utilizando menos um cabo, 13.1 dB, olha como está oscilado, vem aqui e dá um zoom aqui. Está ótimo, não é? Excelente, beleza? Agora, prestem bem atenção aqui, vamos instalar o VX10+, olha aqui. O que está escrito aqui, VX10+, SAT HD regional também. Entrada, antena convencional e entrada do satélite. Nós vamos ligar os dois aqui e vamos instalar nesta TV e vamos ver, pegando, aqui nós vamos habilitar. Para ela, pelo satélite e a regional, para ela escolher, e a regional que já vai ter aqui o UHF local, tá bom? Então, nós já voltamos aí, nós vamos dar um pause e já voltamos para vocês entenderem. Prestem bem atenção num detalhe aqui, olha. O cabo UHF, eu coloquei o conector com a borrachinha preta e o cabo do satélite sem nada. E por que eu desci dois cabos aqui? Podia descer com dipréxia, um cabo só. Mas dá passagem dentro do duto, passamos os dois cabos, evitamos usar dipréxia, porque além de dar perda, o fusto de energia que isso aqui manda, todos os receptores, tem protetor já, mas todos que mandam, volta para o LNBF. E essa volta, passa pelo dipréxia e vai aonde? No UHF. Então, vamos evitar isso aí, desce cabo, caso consiga. Não consiga, pode colocar o dipréxia, mas procura usar protetor de súbito. Então, vamos lá. O UHF. Primeiro, sempre as conexões de cabo e HDMI. Por último, a fonte. Combinado, pessoal? Sempre deixa, por último, a fonte. Opa, que isso ficou certo aqui. Vamos terminar de ligar aqui e já voltamos. Pause de novo. O Dani está filmando a gente aí. Continuando. Ligamos o aparelho. A TV pediu uma atualização aqui. Deixa eu tirar a atualização da TV. Pronto. Ligamos o aparelho aqui, o VX10+. E a primeira tela do menu é essa daí. Basta você clicar em OK. As configurações já estão lá. Banda KU. Está ali. Deixa eu baixar o volume aqui. E aqui. Batendo 100% de sinal. E agora nós vamos fazer a busca do satélite. Clicamos em OK. Ele vai fazer a busca, primeiramente, satélite, processo. E depois, automaticamente, ele já faz a busca sequencial do UHF. Você pode ver que ele tem três barras aqui, ó. Diferente de quando você está usando só o VX10. O VX10+, é esse sistema. Eu poderia até adicionar o meu telefone. Não vou adicionar, porque aqui a cliente sempre comprou comigo. Já tem meu telefone. Tá? Então, eu não vejo a necessidade de ele colocar. Mas você, técnico, é sempre bom colocar. Tá bom? Agora ele está fazendo a busca, ó. Aí, do... Dos canais de satélite. E agora ele já está fazendo a busca, agora, em megahertz, no sistema de UHF. Mostra mais perto aqui, Dani. Agora está fazendo a busca do UHF. Enquanto ele está fazendo, nós vamos dar mais um pause. Assim que estiver pronto, nós vamos mostrar o menu na tela, tá? É aquele detalhe. A gente, o Marco Antenas, está sempre aí mostrando o serviço na prática. Nós estamos aqui na casa de um cliente, autorizou a gente filmar. Nós estamos mostrando isso aí para vocês. Demora um pouco. Enquanto está buscando mais canais, deixa procurar. Já voltamos. Olha lá, mostra lá. Está buscando, certo? Está em 58% do UHF, 59%. Deixa ele ir aí, já que a gente voltamos. Continuando, pessoal. Está em 98% da varredura do UHF. Força de sinal depende do canal aqui, tá? Ela dá uma oscilada. Por isso que ela vai ter sinal de satélite e UHF junto. Mas as principais emissoras têm um bom sinal. Deu 100% de busca. Total lá de 74 canais, somando com satélite. Canais abertos, tá? Está aí, já vai pegar o canal. Agora, a gente precisa habilitar o aparelho. A gente já tem aqui o UHF. Vamos ver como é que ficou a grade, ó. Ficamos em UHF. Ah, em OK. Veja bem, ó. O que é satélite? É o símbolo do satélite, ó. Símbolo do satélite. Mostra lá, pode ir mais perto. E aqui, ó. Band mais HD. Ó. Anteninha de UHF. Olha a diferença, tá? Então, aqui, esse canal que vocês estão vendo é satélite. Vamos descer aqui, ó. Band mais UHF. Clicamos aqui em OK. Está aí a Band, que é UHF. E aqui está a Globo de São Paulo. Olha aqui, ó. Clicamos em OK. Só que aqui precisa habilitar, tá? Eu vou ver qual é a regional que ela quer, porque a gente já tem aqui também, pessoal. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. O UHF EPTV Campinas. Entramos aqui, ó. No aplicativo VXApp. Ativar receptor. Vamos colocar aqui o estado. O estado aqui é São Paulo. São Paulo. O cliente quer que mantém Campinas mesmo, né? Vamos colocar Jaguariúna. É só procurar a cidade. Ele falou que não tem interesse em outro. Então, vamos manter Jaguariúna mesmo. Vamos lá no Jota. E... Cadê Jaguariúna? Vamos, 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 vamos. Cadê, cadê? Passou. Passou. Jaguariúna. Clicamos aqui. E vamos escanear o código, ó. Vamos escanear o código. Pronto. Ativar, ó. Já escaneou o código. Vamos ativar. Aqui. CPF em branco. Não quero participar porque eu não tô participando dos sorteios dos sonhos. Entendi. Operação bem sucedida. Clicamos. Agora vai sumir a barra lá. E já vai mudar o sistema. Sempre deixa na Grupo. Tá bom? Vamos ver. Pessoal, acabamos de habilitar. Agora vai mudar aqui de Grupo São Paulo. Vai mudar pra Regional. Pode ver. Quando for sinal local, vai estar com a anteninha de OEF. E sinal de satélite vai estar aí. Já habilitamos. Vamos aguardar. Deixa na Globo. Não tira. Até ele mudar a Regional aqui. Combinado? Tá feito? Tá lá. Esse é o VX10+. Pode filmar aqui atrás. VX10+. Combinado? Tá lá. Tá os dois sinal instalados. Tá lá. Verificando atualizações de canais. Pode ver que ele já vai mudar pra EPTV Campinas. Tava São Paulo. É só aguardar. Voltou. Vamos ver. Se entrou Campinas aqui. SBT Campinas. Show, né? Beleza. Vão ver EPTV Campinas também. Show. Combinado? Vamos entregar o serviço pra cliente. Eu sempre falo. Um conselho que eu vou dar pra vocês como técnicos. Faça isso pra vocês. Tá bom? Não faça para o cliente. Porque se der problema, o cliente vai correr atrás de vocês. Então, faça pra vocês. Essas configurações, pra você que sabe mexer, é bem feito. Combinado? Cliente bem feito. Não. Desculpa, mas eu continuo aí. Serviço bem feito. Cliente satisfeito. Dinheiro no bolso. Cliente satisfeito. Cliente satisfeito. Cliente satisfeito. Cliente satisfeito.